Perfeito, sim. COIAB é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Nós somos base da articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, a qual a nossa jornada compõe de 12 líderes indígenas de vários biomas e regiões do Brasil, que compõem a articulação dos povos indígenas do Brasil. Nossa jornada, elas são de 35 dias, nós estamos em 12 países e 20 cidades. Hoje nós estamos no nosso 19º dia, aqui junto com vocês na Bélgica. E a gente vem denunciar a tentativa de genocídio dos nossos povos no Brasil. A gente veio aqui também falar com vocês que tudo começou há 519 anos atrás, na própria criminalização, mas na própria parte da civilização, que tentaram levar para os países da América Latina, através da colonização feita principalmente aqui por vocês pela Europa. Então a gente precisa lembrar deste fato. Nós estamos aqui também para denunciar que o Brasil hoje, ele não é amigo dos povos indígenas, ele é inimigo dos povos indígenas. E quem é nosso inimigo é inimigo do meio ambiente, é inimigo da biodiversidade, é inimigo da floresta, é inimigo de fazer algo para que se tenha um futuro garantido e que se venha a combater as mudanças climáticas. Então a gente traz esse alerta a todos vocês. A gente vem aqui também relatar a todos vocês e dizer que em nossos territórios, por estarmos defendendo as nossas florestas, as nossas casas, as nossas famílias e o nosso corpo, nós estamos morrendo. É no dia 1º de novembro, um grande líder e guardião de um grupo que defende seu território, Paulo Paulino Guajajara, ele foi brutalmente assassinado por madeireiros ilegais. Um jovem que nos deixa, que foi arrancado o seu direito de ser pai e que deixou o filho órfão de um ano na terra indígena Arariboia, no estado do Maranhão, na Amazônia Brasileira. Então por mais que a gente venha discutir aqui nos tratados de como ter o melhor vínculo, de como se ter o melhor rastreamento, de como se ter selos de garantias, quem é que pode garantir a vocês que a madeira que é colocada e que é importada aqui para a Europa não veio do território que assassinou o nosso grande líder, Paulo Paulino Guajajara. Então medidas, elas devem ser feitas, não só com acordos assinados, porque a gente sabe que boa parte dos países que importam, eles até, vocês daqui da Europa, têm até boas intenções. Nós, para quem está exportando, não são boas intenções, não são de boa fé. Então a gente precisa ter cuidado. No Brasil, nós somos mais de 305 povos indígenas contactados. E todos esses povos são representados por nós, pela articulação dos povos indígenas do Brasil. São 305, 174 línguas, balantes, e uma referência de 114 povos em isolamento voluntário que vivem livres com sua autonomia dentro dos seus territórios na floresta amazônica. E nós temos também o dever de estar vendo por esses povos e de garantir um futuro para eles e para todos nós. Dados do CIMI, eles dizem, já é comprovado, que nesse período houve mais de 160 assassinatos de líderes que defendem o seu território, que defendem os direitos humanos. E só neste ano houve um aumento bruscamente de mais de 60% em comparação com o mesmo período do ano passado, de 2018. A ONU nos diz, nós povos indígenas, nós somos equivalentes a 5% da população mundial. Mas esse 5% é responsável por cuidar, por zelar de mais de 80% da biodiversidade do mundo, para todos nós. Então, o próprio discurso que o presidente e a bancada ruralista no Brasil falam que é pouca terra para pouco índio, são poucas pessoas para manter toda essa biodiversidade, para garantir que não haja no retrocesso, nos direitos, que não haja, que mantenha o equilíbrio climático para todos nós. Não é só para nós, povos indígenas, mas é para cada um de nós. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Defender os povos indígenas é defender a cada um de vocês. Nós não temos como ver o mundo sem os povos indígenas. Sem os povos indígenas nesse mundo é sem ter a floresta. Sem ter a floresta é não garantir a vida a cada um de nós aqui presente, a seus filhos e aos seus netos. E nós não podemos arrancar esse direito deles de viver. Nós estamos sendo assassinados dentro do nosso território. E nós estamos aqui para pedir ajuda e apoio de cada um dos senhores e das senhoras. No período da colonização, foi nos arrancado muitas coisas. O passado a gente não tem como reescrever. Mas a gente tem como fazer o futuro juntos diferente. Se realmente a gente quiser. Então, a nossa jornada, sangue indígena, nenhuma gota mais, traz nessa reunião, que é importante imediato, é para já, não temos mais tempo, é de elaborar uma lei garantindo que a União Europeia proíba, una, e que dê transparência e rastreabilidade dos produtos que são comprados, que são importados para os países da União Europeia. O meta é de coibir a aquisição desses produtos derivados de áreas de conflitos, de produtos que não respeitam o direito das mulheres, o respeito das crianças, dos produtos que não garantam os nossos territórios, as demarcações das terras indígenas. E também é necessário que as empresas não assumam as suas responsabilidades, é no que relaciona à crise climática. Os acordos, eles precisam ser feitos, mas, se os produtos continuarem vindo ou de um desses áreas de conflitos, não temos como combater mudanças climáticas. São discursos controversos de tentar fazer com que o que é acordado através de medidas, elas tenham selos, mas que não garantam que esses produtos não venham dos territórios. Porque muito se tem avançado, mas a gente vê muito pouco a diminuição do desmatamento. Então, essa conta, ela precisa abater. Medidas precisam ser tomadas e os desmatamentos dentro dos nossos territórios. Os conflitos, os assassinatos, as nossas mortes, elas precisam ser diminuídas. Então, é isso que a gente traz da nossa jornada e que a gente tem que contar muito com o apoio de cada um de vocês. O Brasil hoje, com esse governo, não é um Brasil confiável nem climaticamente de se fazer qualquer tipo de negócio. Porque é um governo que mente. É um governo que obstrui a legalidade. É um governo que muda dados e precisamos estar em alerta. Muito obrigada. que viver como todos, você também tem até dez minutos para se pronunciar. Tem até dez minutos. E está com a palavra. A palavra é sua. Obrigado. Queria começar falando de São Lourenço. São Lourenço, padroeiro dos humoristas, pouca gente sabe. Beleci. Fim. Obrigado.